O ensino médio do Anglo leva ao desenvolvimento de habilidades e competências indispensáveis para disputar as vagas das universidades mais concorridas e, além disso, leva para o sucesso na vida universitária e, por que não dizer, na vida adulta. O Anglo sabe que o ensino médio forte é o passaporte para o ensino superior de qualidade e, mais precisamente, no curso de opção do aluno. Essa conquista depende de um trabalho competente, tanto na preparação quanto na execução das aulas, na realização das tarefas e na análise dos resultados das provas. Para o aluno, o material é organizado aula por aula. Isso permite que ele programe a sua vida. Isso permite que ele programe o seu tempo de estudo, o seu tempo de lazer, a sua vida. Então, teoricamente, um aluno entra no primeiro ano do ensino médio e ele vai saber o que que vai acontecer no mês de setembro, quando ele está no terceiro ano, que aula ele vai ter, que matéria ele vai ter, já está tudo programado. E é programado também, isso é o mais importante, talvez, o tempo de estudo. O professor recebe o manual em que todas as ideias são passadas. Fica claro para ele qual é a intenção de cada aula, qual é a intenção de cada tarefa, a intenção de cada exercício que é colocado no material. O que o aluno aprende em nossas escolas é produto de uma metodologia abrangente, que permite que ele use os conhecimentos na universidade e na vida profissional, ou seja, que extrapola os exames vestibulares. O que nós esperamos é que o aluno saia preparado para a vida, em primeiro lugar. Essa preparação exige uma capacidade de viver em sociedade. Quando nós... isso não adianta fazer discurso, acho eu. O que adianta é a gente ter uma proposta em que todas as promessas são cumpridas. É uma maneira de mostrar ao aluno que é cumprindo a sua parte que nós vamos fazer uma sociedade melhor. E quanto ao vestibular, quanto à aprovação nas grandes faculdades, é a preparação que vai levá-lo a esse sucesso. O ensino médio do ângulo se fundamenta em três pilares. Informação, preparação e autoconhecimento. E isso faz diferença na formação de cada aluno.